Tem um canto aqui para você O sol fez o favor As casas são bonitas Você tem que conhecer É lindo entardecer Todo bom jardim Começa assim Mãos de massagear Pãezinhos de minuto Aloe vera Tem um canto aqui para você O sol faz o favor As casas são bonitas Você tem que conhecer É lindo entardecer Todo bom jardim Começa assim Mãos de massagear Pãezinhos de minuto Aloe vera Aloe ver Aloe ver Aloe ver Obrigado.